Estão todos cercados. Não há o porquê de virem com armas. Quero todos com as mãos no ar cá fora, pela porta da frente, imediatamente. Estão todos cercados. JP fica a ver a porta da garagem. Dispara, dispara não. Está ali, tu vício. Tires dentro do interior. Sou eu, sou eu. Sou eu e eu não. Mano, não disparem até eles disparados. Sou eu e eu não. Não, nos falam de eles disparados. Alguém que veja a porta da garagem, rápido. Braço no ar. Saia com o braço no ar. Saia do quadro com o braço no ar. Braço no ar, se está bom. Alguém está na porta da garagem. Estamos dois recorrentes na porta da garagem. Temos cerca de três indivíduos a ouvir uns falava a dele. Apenhamos um deles. Ana, anda cá comigo. Está ok. Martins, vê a porta principal. Estás onde? Levas ou leva o? Estás onde? Estás onde? Leva tu, leva tu, anda. Estás para a porta principal. Rápido, rápido. E alguém que fique a ver a porta da traseira, rápido. Alguém fica aqui nas traseiras, rápido. Está seguro. Eu estou na porta da garagem. Não, eu ainda não vi o sexta, eu ainda não vi o sexta, não. Eu estou na principal. O quarto... O quarto... O quarto... Não apanharam. Apenhamos, apanhamos um. Não, obriga a não abrir a porta. Obriga a não abrir a porta. Abra a porta, está bem? Abra aqui a porta. Abra a porta principal, a porta principal, pá. Abra a porta. Abra a porta. Abra a porta principal, a porta principal, a porta principal, a porta principal, caralho. Abra a porta. A porta principal do Wilson Mungo. Eu estou dentro, estou dentro, estou dentro, estou dentro, estou dentro, estou dentro. Mas nós temos que se tracar a porta. Ele tem que estar sem algeminos para se tracar? Ah, mas estás onde, pá. Isso não é porta principal. Nós estamos dentro da casa, man. Porque porta. Não é dentro da casa, é casa. Ah, ok, estou dentro da casa. Olha, abre a porta, Sr. Não tenho a chave. Não tenho a chave. Abra a porta. Não tenho a chave. Como é que não tens? Se o senhor não abrir a porta não... Abra a porta. Eu não tenho a chave. Pode fazer o que quiser que eu não tenho a chave. Ele passa a usar abrir a porta. Entraram por onde. Eu disse que eu não tenho a chave. A porta da garagem está aberta. Para mim, não. Abra a porta, Sr. Senhor. Abra a porta. Eu não tenho a chave. E acabou. Eu não tenho a chave. Mas olha, não entrava né, tem que ver a autorização Não sei, eu não posso rodar porra A porta está aí aberta Pois para mim não Ouça, ouça, sumitamente deixado O JP Para mim a porta é garajinada Eu consigo entrar Eu não tenho chave, eu não tenho chave para abrir O que é só dizer o RP de arrombar a porta? Mas ele disse que não abre a porta Eu meto a tag e arrombas a porta Olha, eu não tenho ideia Eu não tenho chave, eu não percebi Eu não tenho chave, eu não tenho chave Eu não tenho chave, perdi a chave Oh cego, não estou devido a chave Olha, calma se dá um bocadinho Calma se dá um bocadinho Olha, tá bem, tá bem Deixa lá, deixa lá Deixa lá, deixa lá nós farmos Bom então, pode arrombar que eu não tenho chave Pode? Queres ver ela entrar com um bolil de piedante agora Ou vai ver o super-homem Nenhum de vocês tem um pé de cabra? Alguém tem um pé de cabra? Eu já disse que eu não tenho a chave Eu já disse que eu não tenho a chave Eu já disse que eu não tenho a chave Não, mas eu não tenho a chave, mas o que é que isto que eu faço? Não Há uma entrada Há uma entrada que é lá em cima Há uma entrada eu consigo entrar por cima Mas só temos uma entrada E acho que nós subimos para um piado Dá para entrar por uma janela Olha, nós temos para cá de busca Não temos uma maldinha? É uma maldinha É uma maldinha Tome a ver Cuidado pela linguagem que têm a falar no rádio Os... Os filhos têm o... o mandamento Ou não? O mandato, ou não? Olha, faz lá o teu trabalho bem e diz Camaradas Mande-o calar Não é que esteja calado que eu não sou nenhum cão JP, vem até aí a romba Bora Pode dizer o que quiser porque eu não sou nenhum cão Vai ter que ser isso Ai... Espera aí Essa devisa, tu vais ver, é... Qual é a porta que tá sem a barra? JP Eu até vou ver qual Vem cá JP Oh, JP JP, estás aí ou não? Aqui atrás Não, eles... eles apareceram Aqui atrás, aqui, aqui, aqui João, o Silva está a tentar falar contigo Calma, eu sei É esta aqui JP, eu... Sim, eu sei, eu sei Eu vou mandar-te-os na porta Olha, calem-se lá, calem-se lá Calem-se lá Ah, isso de bagos, report Pronto, já fizeram report Pronto, estão os sorões Camarada, peço que afaste o civil do pé da porta Que a porta irá ser arrombada Report, porquê sim? Olha, podemos arrombar com as animais da Goya? Nós abriamos minhas vidas Os bugs não Os bugs não Não, não, não vou abrir nenhuma porta Eu sou solito aqui quando via deus, mano Se eu uso bugs, vocês já teriam que brincar Faz o que tu quiseres Faz o que tu quiseres Olha, eu já tenho... Estava a ver o que tu estás a fazer Isso é uma pouca vergonha Isso é uma pouca vergonha Isso é uma pouca vergonha Os bugs pra aqui Uma pouca vergonha Isso é uma pouca... E agora entre as duas Como é que vocês já entraram? Deixa-me ver agora A porta aberta A porta aberta Ai 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 A porta aberta agora Arrumamos a porta O que é que quer? Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Muito bom Vejo no chão Vejo no chão Vejo no chão Vejo no chão Ou fazês dois no chão Vou dar uma capizada aqui Está limpo Está limpo Está limpo Está limpo Tudo? Tudo? Ah, não tem churão. Bolinha, não faças isso. Eu já disse que eu não tenho. Bolinha, cala-te. Foda-se mano, você não sabe fazer merda sem resultar, caralho.